Perfume clássico é aquele que entra ano, sai ano, continua em linha, continua a venda e sendo um sucesso de vendas. E hoje eu fiz uma seleção pra vocês de perfumes da O Boticário que são clássicos e que eu não abro mão de jeito nenhum na minha coleção. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês quais são esses perfumes clássicos da O Boticário que eu amo ter aqui na minha coleção. São perfumes que eu indico, que eu gosto demais, que são muito gostosos e que estão em linha aí na marca há muitos anos. São um sucesso de vendas e os perfumes eles se tornam clássicos assim. Eles são lançados e eles ficam por muitos e muitos anos no portfólio da marca. São perfumes que se você não tem, se você não usa, você com certeza conhece alguém que tem, que usa, que gosta bastante. E essa seleção de perfumes que eu fiz são de xodózinhos que eu tenho aqui na minha coleção e que eu indico muito. E eu acho que toda mulher deveria conhecer. E eu vou começar por um que faz parte da minha vida há muitos anos. Já foi praticamente a minha assinatura olfativa por bastante tempo. E eu tô falando do Florata Blue. Já comentei com vocês aqui várias vezes o quanto eu amo esse perfume. O quanto eu já usei. Eu já tive esse perfume de todos os frascos. E é uma fragrância que me acompanha aí há bastante tempo. Por conta da sua versatilidade, desse cheiro maravilhoso. Já perdi as contas de quantos frascos do Florata Blue eu já usei. Eu tenho esse aqui na minha coleção, que é o frasco atual da linha Florata. E esse perfume, ele carrega leveza, elegância. Ele tem um lado floral muito gostoso, mas ao mesmo tempo ele é fresco. Ele tem o almíscar na base, que traz bastante conforto. Gosto demais do Florata Blue, que na época era in blue. Hoje ele é só blue. E eu amava demais aquela versão daquele frasco que lembra uma rosa. Vou até deixar passando uma foto aqui pra vocês. E é um perfume que entra ano, sai ano. Ele continua sendo um sucesso de vendas. E eu acho que todo mundo deveria conhecer. Apesar de ser um perfume criticado pelo desempenho. De ser um perfume que não fixa tanto. Ele é um perfume indispensável na minha coleção. Na minha pele também ele não tem uma grande performance. Ele tem uma média de fixação entre 4 e 5 horas. Na roupa ele fixa um pouquinho mais. Mas realmente ele não tem um desempenho tão alto. Mas isso não me faz gostar menos dele. É um perfume que eu amo demais. Tenho um carinho muito grande por essa fragrância. Ele é sim um xodózinho da minha coleção. E é um clássico, um dos mais vendidos da marca. Um perfume maravilhoso. E ele passa toda essa sensação mesmo. Delicada e energizante ao mesmo tempo. Perfeito pro calorão. Na minha cidade, em Ponte Nova. Cidade que eu morava, cidade que eu nasci. Hoje eu moro em Viçosa, que é uma cidade próxima. Mas Ponte Nova faz um calor. E o Florata Blue é um cheiro que eu consegui usar para trabalhar. E que eu me sentia elegante. E ao mesmo tempo com aquela sensação refrescante na pele. Como se eu tivesse acabado de tomar um banho. De me perfumar. Então ele traz bastante essa sensação de cuidado. De frescor e de leveza. Outro clássico da marca indispensável na minha coleção. E que eu acho que vale muito a pena ser conhecido. É o Glamour Tradicional. E esse perfume, ele chegou na minha coleção não tem muito tempo. E eu olho pra ele e eu penso. Como eu demorei tanto tempo pra te trazer pra minha coleção. Porque ele é incrível. É o pilar da linha. E eu dou muito valor hoje aos pilares. Que são esses primeiros perfumes das linhas. Os pilares. Os tradicionais. Como a gente chama esse daqui de Glamour Tradicional. Entre outros. Esse aqui vale muito a pena ser conhecido. Porque ele carrega toda uma linha de grande sucesso. E nenhuma linha fica tão grande em cima de um perfume que não seja bom. E esse aqui é sensacional. Ele tem uma floralidade sutil, elegante. Um lado frutado na saída também. Que é bem gostoso. Mas o que mais se destaca na minha percepção. É a base amadeirada que ele tem. Mas aquele amadeirado na medida. Que traz cremosidade. Traz uma sensação até mais aquecida pro perfume. Junto com a nota de canela. Que contribui pra essa sensação aquecida. Levemente especiada. Que traz o diferencial pra ele. Mas que ao mesmo tempo é super equilibrada. Com essas notas amadeiradas. E ele tem esse equilíbrio perfeito. Entre o lado floral. Essa sensação levemente especiada. E essa base amadeirada. Um perfume pra te acompanhar no dia a dia. Dá pra ser usado à noite também. Diferente. Elegante. Chique. Eu amei demais. Ter o Glamour aqui na minha coleção. Eu acho que o Glamour vale muito a pena ser conhecido. Até mesmo pra você. Que não gosta dos perfumes amadeirados. Porque eu recebo alguns comentários do tipo. Ju, não gosto de perfume amadeirado. Não gosto de madeiras na base. Porque me lembra perfume masculino. E é sempre aquilo que eu falo com vocês em alguns perfumes. Ele tem a base amadeirada. Mas é sutil. E é um amadeirado que não lembra perfume masculino. Se você tem alguma dúvida pra poder entender esse raciocínio. Essa sensação. Experimente um Glamour tradicional na loja. Que você vai entender que ele é um perfume que tem uma base amadeirada. Mas ele não perde a sua feminilidade. Ele não perde a sua elegância. Até um pouco da delicadeza. Porque ele é um perfume delicado. Ao mesmo tempo que é marcante. Então ele é esse típico amadeirado. Sofisticado. Elegante. Feminino. E delicado. Vale muito a pena. Tem uma performance também mediana na minha pele. Que eu gosto demais. É um cheiro diferenciado. Refinado. Um clássico maravilhoso da marca. Um perfume que rende muitos elogios. E entra ano. Sai ano. Ele continua sendo um sucesso. É o Acordes tradicional da O Boticário. E ele é um perfume que há rumores sobre ele ser descontinuado. Ele ainda continua em linha. Mas sempre quando tem rumores. Eu acabo ligando o meu alerta. Então é um perfume que se você ainda não teve oportunidade de conhecer. Ai Ju. Sempre vou a loja. Esqueço de experimentar. Vá a loja. Experimente. Porque vai que daqui um tempo o Boticário resolve tirar esse perfume de linha. O que eu acho um pecado. Porque ele é delicioso. Super elegante. A fragrância faz muito jus desse frasco. Porque esse frasco ele transmite elegância, delicadeza. E ele tem um diferencial. É exatamente o que acontece com esse perfume. Eu acho esse frasco muito bonito. E gente. Sério. Me dá uma dorzinha no coração. De imaginar que o Boticário possa tirar o Acordes de linha. Ele tem uma saída muito gostosa. Com um frutado na medida. Aquele frutado que traz uma suculência e um adocicado bem na medida. Me lembra até um pouquinho o cheiro de ameixa. Me lembra também o cassis que eu sei que tem na saída. E ele tem uma composição frutada que é muito gostosa. Porque ele tem na saída as notas de bergamota, mandarina, maçã. Ele tem também a nota de prunela. Que traz um diferencial. Traz uma floralidade com um diferencial junto com essas frutas na saída. Que é uma delícia. E à medida que ele evolui a gente vai sentindo uma floralidade branca. Super elegante. Ele tem um leve toque atalcado. Que traz bastante elegância pra ele. E na base ele tem o conforto do almíscara. Ele tem aquela maciez muito gostosa. E ele tem notas amadeiradas. Mas que não deixam a base desse perfume pesada de forma alguma. E ele tem uma sensação adocicada. Que vem das flores. Muito gostoso. O Acordes é aquele tipo de perfume elegante. Segundo a pele. Que parece que a sua pele cheira a Acordes. É muito do que eu sinto com esse perfume. Um clássico. Ele é um adocicado. Não considero esse perfume doce de forma alguma. Ele tem aquele leve toque adocicado. Não chega a ser um zero açúcar. Muito gostoso. Diferenciado. É diferente de tudo que eu tenho aqui na minha coleção. Tem algumas pessoas que me perguntam. Ju, o Acordes te lembra qual perfume? Ele me lembra Acordes. Ele tem a sua personalidade. E volto a repetir. Eu acho um pecado esse perfume ser descontinuado. Eu espero que a marca não faça isso. Porque ele é delicioso. E é um perfume que vale muito a pena. Pra aquelas pessoas que estão à procura aí. De um perfume assinatura. Que seja elegante, versátil, delicado, feminino. Tudo ao mesmo tempo. Você vai encontrar aqui nessa fragrância. Experimenta. Se você ainda não sentiu. E se ele é um xodózinho aí também. Me conta. Porque eu amo demais. Eu olho pra esse perfume. Eu fico perdida de amores. Ele é um perfume que tem um desempenho mediano na minha pele também. Que me agrada. Tem uma média de fixação aí de 6 horas. E apesar de não usar tanto esse perfume. Porque eu acho ele tão elegante. Aquele tipo de perfume pra usar pra sair durante o dia. Eu acho que ele combina muito. E durante o pandemia isso não tem acontecido tanto. Mas é um perfume que eu olho pra ele. Eu tenho um carinho muito especial. Aquele tipo de fragrância que aquece meu coração. E fica a dica aí de mais um clássico maravilhoso da O Boticário. Temos um clássico aqui que eu conheço há muitos anos. Teve uma época que eu usei esse perfume. Ele foi praticamente a minha assinatura. Usava demais pra trabalhar. Recentemente ele voltou pra minha coleção. Que é o Coffee Tradicional. O Coffee Woman. E esse perfume é delicioso. Você gosta de nota de café e ainda não conhece o Coffee? Tá perdendo tempo. Porque ele tem um café delicioso. E ele tem uma mistura de café com nota de baunilha. E ele tem notas amadeiradas na base. Que reforçam essa cremosidade. E ele tem um benjoim. Que traz uma sensação até mesmo levemente caramelizada. Então ele é esse perfume com esse café. Essa baunilha. Esse lado caramelizado cremoso na base. E que traz até uma sensação aquecida pra esse perfume. Que é incrível. E apesar dessa característica. Ele é um perfume versátil. Dá pra ser usado durante o dia. Dá pra se jogar aí no seu dia a dia. Como eu disse. Eu usei muito pra trabalhar. E na época esse perfume era mais bombástico. Ele era mais marcante. Hoje ele tá um pouco diferente. Eu sinto que ele foi reformulado. Mas ele continua com o mesmo cheirinho. Que eu amei demais. E vale a pena você levar aí pra sua coleção. Se você curte essa proposta. É um cheiro de café delicioso. Que dá água na boca. E junto com essa sensação do café. Do adocicado. Da cremosidade. Ele tem também um floral branco. Que ajuda a equilibrar tudo isso. Traz um diferencial pra ele. Delicioso. Muito bem construído. Diferenciado. Então pra você que curte a linha Coffee. Ainda não deu oportunidade pro tradicional. Pro pilar da linha. Vale muito a pena conhecer. Eu amo demais. E com certeza. É um indispensável da minha coleção. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo. Pra trazer o Coffee tradicional de novo. Pra minha coleção. Eu usei na época. Eu usei esse perfume. Eu lembro perfeitamente. Em 2016. Foi o ano do meu casamento. E eu tinha o Coffee tradicional. E eu tinha o Glamour Secrets Black. E aí no meu casamento. Eu optei por usar o Glamour Secrets Black. Porque é mais doce. Um pouco mais marcante. No sentido de ser mais noturno. Enfim. Acabei optando por usá-lo. E na época eu usava esse aqui. Demais pra trabalhar. Então é uma opção maravilhosa. Pra você levar pro seu dia a dia. Dá pra ser usado à noite também. Um cheiro de café delicioso. Performance mediana na minha pele. Que eu gosto demais também. Fica uma média de 6, 7 horas. Gruda na roupa. Então desempenho aliado à fragrância. Fica sensacional. É um perfume que vale muito a pena conhecer. Entra ano. Sai ano. Continua em linha. Continua a venda. E sendo um grande sucesso. O próximo selecionado. É um perfume que eu não falo tanto com vocês. Mas que eu tenho um carinho muito especial. Que é o Florata Rose. Que na época que ele foi lançado. Era Florata In Rose. Que eu amava aquele perfume. Naquele frasco rosa. Enfim. Vou deixar a foto passando pra vocês. Que lembrava uma rosa mesmo. E hoje ele tá nesse frasco aqui. Assim como o Blue. Que eu mostrei pra vocês. É um perfume que é indispensável na minha coleção. Pela história que ele carrega. Pela fragrância que é deliciosa. Pra quem ama nota de rosa. É um perfume que você precisa experimentar. Ele tem uma leveza. Um frutado muito gostoso na saída. Junto com a nota de rosa. Que aqui é trabalhado de uma forma delicada. Super elegante. Aquela rosa refinada. Pra você se jogar no dia a dia. Ele tem a base super confortável. A gente sente o conforto do almisca. Tem um adocicado na medida. Mas é um adocicado que vem das flores. Que vem das frutas. E o frutado que eu mencionei pra vocês. Que eu sinto na saída. Ele é uma mistura de damasco. De pêssego. De mandarina. Só que tudo trabalhado aqui. De uma forma bem sutil. E que combina muito com essa nota de rosa. Ele tem essa floralidade rosada. Junto com a rosa. A gente sente também que tem flores brancas. Que equilibram tudo isso. E trazem ainda mais leveza. Amo demais esse perfume. Várias pessoas falam que ele lembra. O Forever Endeavor da Dior. Que tá até aqui atrás. O Forever Endeavor. Também esse perfume elegante. Refinado. Com uma rosa maravilhosa. E eu acho sim que quem gosta de um. Tem tudo pra gostar do outro. Mas o da O Boticário. O Florata Rose. Ele chega a ser até um pouco mais marcante. Em relação ao da Dior. Ele é um perfume delicado. Mas ele também não passa despercebido. A pessoa que chega próximo a você. Consegue sentir seu perfume. E eu sei que ele é um perfume muito amado. Assinatura olfativa de várias pessoas. E eu não poderia de jeito nenhum me esquecer dele. Ele não tem uma grande performance na minha pele. Assim como o Blue. Ele tem uma fixação de uma média de 4 ou 5 horas na minha pele. Que não me desagrada. É um perfume que quando eu uso. Eu reaplico sem nenhum problema. E eu não poderia me esquecer desse clássico. Que entra anos. Sai ano. Ele continua sendo um sucesso. Um campeão de vendas. E um perfume que rende muitos elogios. Fiquei muito feliz com essa seleção de perfumes clássicos da O Boticário. Quis muito trazer esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você. Se você conhece esses perfumes. Quais são as suas opiniões. E me conta também. Da O Boticário. Quais são os perfumes clássicos que você ama. Que você não abre mão de ter na sua coleção. Deixa nos comentários. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. E se vocês gostaram do tema de vídeo. Não deixa também de me contar. Porque aí eu trago mais opções pra vocês. De outras marcas. Mas quem sabe. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.